Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aí com mais uma novidade pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire, beleza? E rapaziada, hoje eu vou tá trazendo uma estratégia muito boa aí pra vocês, beleza? Deixa eu criar uma sala aqui pro pessoal não ficar me chamando Vou tá trazendo uma estratégia muito top aí pra vocês que é luteando dentro do gás, mano E sair pelo menos aí no top 10, meu brother Galera, e nessa gameplay aí, mano, que eu fiz pra vocês aí Mano, eu encontrei um cara dentro do gás, mano, só que o cara tava sem kit, mano Você vai ver o desespero do cara, rapaziada Foi muito top essa gameplay aí pra vocês, mano E não vou dar muito spoiler aí, só quero que vocês assistam aí até o final Que vai ter estratégia top aí pra você sair pelo menos da platina, meu parceiro E pegar diamante aí rapidão, beleza? Então é isso aí, se você curtiu já deixa aquele likezão, compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal, tamo junto e bora pro vídeo Planteixo ali, pregar com arma, se vir alguém nas costas ali, eu matar, beleza? Vamos só lá, vamos de boinas Vamos descendo aqui na marotagem E só bora, só bora, meu parceiro Vou tá ensinando a vocês aí Como passar duas safe ou E3 aí dentro do gás, mano Eu aprendi muito com os YouTube aí E eu achei essa estratégia aí muito top E eu vou tá ensinando aqui pra vocês, beleza? Meu Ford aí não é todo equipadão ainda Eu tô com o Ford ainda nível 5 Caí mal aqui, caí no lugar bem aberto Vacilei muito Mas vamos subir aqui Espero que não tenha ninguém caindo aqui Se tiver, meu parceiro Eu tô ferrado Não tem Tem um carinha ali muito doido Vamos pegar aqui a descida do Palamarau aqui Ó, já tem gente atirando Não é de mim Acho que é no doidão lá Tão trocando, ainda bem Ainda bem que esse cara aí não me viu, meu brother Senão tava praticamente ferrado Vocês podem ver aí, mano Que eu tô correndo aqui Desesperadão, meu brother Pra longe, mano Era bom o carro Se você tiver um carro perto de você, meu parceiro Não garantia não, mano Pega o carro E vaza logo, beleza? Deixa eu ver se tem alguém aqui na minha direção Não tem O doidinho vai pra Shipyard Eu tenho certeza que aquele doidinho ali Vai lutear em Shipyard Um dos melhores lutos Tem alguém aqui, será? Não é possível Tem alguém aqui Já encontrei aqui Coletezinho 3 Já começamos bem O que importa aqui também é arma e kit, galera Tem que pregar muito o kit Já encontramos aqui algum kit Você não precisa tá carregando muita munição O importante aqui é kit, beleza? No máximo uns 14 kit, mano Dentro da mochila 14 a 10 kit, beleza? E sempre deixar um carro perto de você, mano Sempre, sempre tem que ter um carro perto de você Senão vai dar merda E até agora eu não achei nenhuma arma Aí, achei aqui agora Achei aqui agora Porque se aparecer alguém pra trocação aí Eu tava ferrado, né? Mas achei aqui Tô de boi no agora Vamos ver o que apareceu aqui Lança granada Aí sim, meu brother Já viu lança logo de cara Vamos ver pra onde Essa safe zone aí vai fechar Boca 3 Tá de boi, nossa Vamos só luteando Só luteando de boa O gás não deu sinal de vida ainda Vamos lá Vamos atrás de kit Vamos se encher de kit Até agora só um kit Não dá certo, não Só bora Mochilinha 2 aqui de novo Já tenho Aqui eu não preciso Tô de boi, né? Não vou querer a 12 Gelinho Gelinho sempre necessário Bora, meu parceiro Bipode aqui Cadê o Bipode? Não é que perder Porque a pouco é de equilíbrio Aqui a pouco é o equipo Quer dizer, né? Tô falando merda já Mais um kit ali Vamos jogar esse MG fora aqui Kibe pode Bora, meu filho Pode perder tempo assim, não Vamos botar o gelinho aqui Tá suço Agora tá de boi, né? Estou escrevendo alguma linha Tá ali Mais um kit Já estamos com dois kits aí Gorgumelo também, mano É muito importante Já tem um carro ali Vocês estão vendo, né, rapaziada? Aquele carro ali vai me servir Não vou buscar ele agora Tá ligado? Mas tô de boa Essa balinha aí Não sei pra que serve, mano Não sei ainda pra que serve Vamos lutear aqui de boa Ó, o gás fechou longe, mano O gás fechou longe No máximo Pra esse primeiro gás aí Eu tenho que ter no máximo Cinco kit, cara Uns cinco kit aí Tá de boa Depois nós vamos lá lutear em chip Tô ligado que não vai ter mais ninguém lá Que o gás já vai ter fechado Beleza? Não vou cortar nada desse vídeo Acho que eu não vou cortar nada, mano Desse vídeo por vídeo ficar bem legal aí pra vocês Beleza? Vamos subindo aqui, mano Tá bom, já tô falando muito beleza, cara Já tô... Tem Zé Carrinho, cara Zé Carrinho Cadê o Zé Carrinho? Tá rolando aonde? Ele lá Ele ali, Zé Carrinho Deixa ele só amoscar, mano Só dá uma amoscar Acho que ele vai tomar Cadê ele? Será que ele me viu, rapaziada? Acho que não, mano Morreu, meu parceiro Morreu Vacilou Caiu na bala, meu brother Agora vamos lá lutear Esse moscão aí Luteou a parada E ele vem aberto, mano Todo abertão 4xzinho aqui, né? De boa pra nós O cara trouxe aí o nosso lute E trouxe ainda um carro pra nós, rapaziada Muito bom, mano Ele deve tá putaço aí, né? Morreu, meu parceiro Já foi Morreu? Já foi É nóis Três kits Um gogumelozinho Se puder levar airdrop Leva, rapaziada Fogueira também Muito bom Tô pegando só munição aqui, rapaziada Porque até agora eu não tô achando muito kit Tô com três kits só Mas vamos aqui, meu parceiro Atrás de kit, meu brother Vamos atrás de kit Já morreu alguém ali ou não? Tô bem aqui na partida Tô de lança Tô de casinha De boinas Tô com o carrinho ali em cima Que o Anta trouxe pra mim Falar que não é o gato Não tem kit aqui também Aqui dentro tem kit? Não tem nesse Aqui dentro também não tem nesse kit Entrei sem querer até Só bora Vamos subir aqui E vamos pra onde agora? Agora a gente vai pro lado de Chipiard, meu brother Vamos pra chipiard Oi, precisa agachar o que, mano? Vamos aqui no chipiard Porque chipiard é cheio dos kits, meu brother Aqui não tem Vamos ver aqui Aqui, achei mais um já Agora sim Quatro kitszão Tô de boinas Vamos luteando Lembrando que tem que tá com o Ford Pelo menos aí, rapaziada Nível 4 Acho que já dá pra tá fazendo essa estratégia, mano Nível 4 aqui já é bom Deixa eu ver se aqui tem mais kit Não tem Vamos só luteando, meu brother Só luteando Só luteando Na safe 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 Do Beiruleivo Safe Tem que deixar sempre um carrinho aí perto da gente, né? Senão vai dar merda Mais um kitzão aqui Vamos dropar aqui a arma pra fora Que nós não queremos munição Nós queremos kit, meu parceiro Vamos subir aqui em cima Ver se acha alguma coisa daqui de longe Tem agora nadas Isso é bora O negócio aqui, mano A estratégia é você ficar só Atrás de kit, mano Só ficar atrás de kit Tem um cara aqui 160 já Tá ferrado, né, meu parceiro? Totalmente ferrado, hein? Vai querer correr, meu brother? Vai querer correr, mano? Não tem como correr mais, rapaz Não tem como correr, meu parceiro Não tem como correr Se ferrou todinho Imagina, rapaz Você tem kit aí pra nós Vixe, mano O cara tá Tá mais morto do que os mortos, velho O cara nem kit tem, velho Como assim, meu brother? Como assim, meu peixe? Você fica dentro do gás Sem ter nenhum kit, meu amigo Como assim? Já estamos aí no top 27, rapaziada Só matamos dois, mano Praticamente aí Já estamos com uma pontuação boa Se a gente chegar entre os 10 aí Mais ou menos Só bora O primeiro gás tá fechando ainda Vocês estão vendo Como eu tô tomando muito danos ainda, né? Até agora tá de boinas Chama mais drop aqui, né? Vamos chamar mais drop aqui Pra ver se dá alguma coisa Além disso, dá Pode chamar mais drop aqui Dentro da zona 26 viva Vamos ver o que tem aqui De bom pra nós E agora nada Olha, mais um kit Boa, meu garoto Aí sim Agora Agora eu gostei 7 kit aqui Tá massa Vocês vêm ainda Que eu tô com pouco kit, rapaz Tô arriscando muito aqui, mano Tô arriscando demais 7 kit é muito pouco Pra você tá aí Dentro do gás Mas vamos lá, mano Só bora Chamei na onda Dessa drop Chamei aqui Vamos ver o que vai vir aqui De bom pra nós E a WN Aí não, né? Aí eu não gostei Aí eu não gostei Nada disso 26 viva Primeira safe aí Foi a segunda Não lembro Não olhei ainda Vamos entrar aqui Pra ver se tem mais Algum kitzinho aí pra nós Espero que tenha, né, mano Esse aqui vai tá de boa Tem aí, meu garoto Gostei Agora foi top Agora patrocinou, meu brother 7 kit Deixa eu ver com a safe A terceira safe já, mano Já tamo aí tomando dano Da terceira safe 25 viva Muito bom Muito bom mesmo Lembrando que tem que ir pra zona Pra safe, mano Tem que pegar um lugar safe É... Quando essa zona aí Tiver fechando, beleza? Se não, mano Você vai tomar 8 de dano Eu acho que é 8 de dano Você não vai aguentar, mano Aí 17 segundos Pra safe fechar Então vamos pegar safe, mano Vamos pegar safe 24 viva Lembrando que a gente Entrou na partida aqui Com 26 viva Ou 50 e poucos viva A gente só trocou tiro Com 2 pessoas só É... Não desgastamos nada aqui, né, galera? Não desgastamos nada aqui Ficamos aqui de boa, mano Agora quando essa safe fecha, galera É que começa a bagaceira, mano Aí é que você começa a tomar danos adoidado O ruim de fazer essa estratégia, rapaziada É que você sai, mano Da safe Tipo Sem noção Se tem gente na frente Se tem gente atrás, entendeu? Olha Tem gente aqui já Isso eu vou pegar o carro E vou vazar daqui, mano Tá ligado? Tem que pegar um lugar bom Tem que ter estratégia também Assim que sair da safe Tá ligado, rapaziada? Tem que escolher um lugar bom pra ficar Se você escolher um lugar que tem gente, mano Se esse bananá todinho aí Cair na merda Aí já foi, meu parceiro Vamos entrar aqui Até agora aqui eu não vi ninguém Olha Tem gente aqui trocando de lança Cheguei no meio da treta Vocês veem aí Dezenove e viva Tô de boa, hein, né? Morreu Tem mais um lança Pra mais um bonitinho Cadê? Cadê? Ele vai lutear Vai lutear, meu filho Cadê você? Cadê você? Lutear, não é? Rapaz Lança é muito top, galera Mano Lança tá muito apelão Muito apelão mesmo Cadê o cara? Cadê o cara? Olha o cara aqui Toma na cabeça, meu parceiro Jogar um monte agora Jogar um monte Agora eu vou sair do aberto Pegar um gelinho Tô de boa, né? Jogar muito não Vacilei com o errei O lança, né, galera? Vacilei feio Com o errei O lança Mas esse lança aí Foi top, mano HS foi insano, velho Insano, insano, insano Mano, de AK, velho HS de AK Como assim? Vamos trocar esse lança aqui, meu parceiro Vou pegar aqui O gelinho Coranha 3 aqui Eu não quero Deixa eu ver o que tem aqui pra nós Pra trocar pelo lança Tem nada, mano O cara tava todo bugadão, velho O cara tava parecendo doido Deixa eu ver nada Se fechou Fechou pra capital, mano Vamos pegar aqui o Zé Carrinho, né? Vamos virar o Zé Carrinho, meu brother 4 kit aqui Epa, rapaz Rapaz, eu não sou muito bom de carrinho, não, galera Olha, 12 viva Mano Estratégia tá muito top, velho Muito top mesmo Você só perde ponto Se quiser Olha o doidão lá em cima Olha Vou atropelar ali não Porque eu sou gente boa, tá ligado? Vou deixar ele correr lá de boa Agora se ele me atirar, eu volto, mano Brincadeira Vou tentar pegar a guarita ali, mano Mas Eita, meu filho Corre Socorre Socorre, mano Socorre Socorre, meu parceiro Se não correr Cai no Zé Carrinho, mano Eu vejo Eu vejo que tem alguém por aqui Algum Zé bonitinho aqui Cadê o Zé Camperes? Olha, eu tô pagando de doido com esse carro, mano Tô pagando de doido, na moral Tô com o lança na mão Sem ter prisão pra nada Tem três caras me assistindo aí, cara Se eu tivesse aqueles emojis aí Era mais Mano, eu queria uma 12, velho Mas eu vou trocar o lança por esse daqui, mano Felizmente Trocar o lança pela UMP Por que trocar o lança pela UMP? Porque o lança não tem mais bala, mano Mano, muito top Você viu correr aquele lança, rapaziada Vacilei muito, mano Aquilo ali podia causar minha morte Vocês estão ligados que podia causar minha morte Tem um cara aqui, vindo aqui, ó É isso mesmo, é Olha Já foi, meu parceiro Já foi Matei 5 quiozinha de boa já Tô susso aqui Eu queria lutear naquele cara E vocês viram, rapaziada Que eu fiquei muito tempo na safe, mano Nem fiquei com mais de 10 kit aí Vocês estão ligados? Não fiquei com mais de 10 kit Tem 4 Matei 4 aí Tem 4 pessoas me assistindo aí Tô sem arma pra trocação de perto Não garanto boiar aqui pra vocês Porque eu não tô com arma de trocação de perto, beleza? Mano, mas tá muito top esse vídeo Eu espero que vocês curtem aí, rapaziada Se vocês gostarem, mano Deixa aquele likezão insano Que vai ajudar muito o canal E eu tô vacilando aqui Tem que arrodear por cara Se vocês curtirem muito aí, rapaziada Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com seu amigo aí Que não sai da platina, mano Fica aí enganchado no platina Mano, essa estratégia aqui tá muito top Lembrando que tem um cara aí na factory Tá muito top mesmo Pegar aquela guaritinha ali O cara tá bem, mano Aquela guaritinha ali O cara tá silenciado O cara já tá na guarita, mano Colete Vamos pegar a grosa, velho Vamos jogar de grosa Vamos jogar de grosa Eu nunca gostei de jogar de grosa Só que tem alguém aqui, mano O cara tá ali na guarita, galera Nas costas não vai ter, mano Não é possível Não é possível ter alguém nas costas, mano Vamos lá Deixa a safe encostar mais, né Pra não vacilar aqui Fazer merda Quatro vivos Mano, mano Não tem nem o que falar pra vocês, rapaziada Mano, e pra tá jogando É ranqueada também, rapaziada Não jogue squad, mano Se você quiser subir de rank Jogar squad Vai te atrapalhar muito, mano Você vai ganhar ponto uma hora ou outra Isso, é verdade Mas também você vai perder muito ponto, mano Ranqueada squad Tá muito ruim Sério, galera Sério, mano Tô passando essa dica aí pra vocês O melhor é solo ou duo É melhor duo do que solo Porque solo, rapaziada Você dá qualquer vacilo, mano Você cai Vocês estão ligados que é assim, né Qualquer vacilo Vocês caem aí, mano Aí é foda Olha, tem munição de doze aqui Mas não tem a doze Eu não entendo, cara Tenho certeza que vai ter alguém aqui Atrás desse barril Quer apostar? Eu vou de grosa mesmo Vou de grosa Tô nem aí Fila aqui, ó Ah, vacilei, mano Apertei pular Não pulou, velho Morri pro cara Mas é isso aí mesmo, rapaziada O cara é platina 3 aí Eu acho Um salve aí pra ele Não sei o nome dele aí Mas tamo junto Me matou aí Porque eu tava de grosa também A up aí não ia tirar muito dano Mas vocês vão ver aqui Eu vou votar aqui Olha a quantidade de pontos Que a gente ganhou Ganhamos 38 pontos aí Tô na diamante, mano Com essa estratégia aí É muito boa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele likezão Compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau